O Ministério Público de Rio Preto está acompanhando o caso de vários adolescentes e adultos que estavam internados em uma clínica de reabilitação. O local foi interditado ontem à noite. As equipes da clínica são suspeitas de espancar e manter os pacientes em cárcere privado. Na clínica fomos informados que ninguém poderia dar entrevista. O departamento jurídico da empresa é que entraria em contato com a nossa equipe. O jurídico que vai falar. De fora percebemos que se trata de uma área ampla e bem estruturada, mas sem nenhuma visão do que acontece lá dentro, só mesmo por meio de denúncia para que irregularidades fossem encontradas. A diligência se iniciou a partir de denúncias que foram feitas de forma anônima, dizendo que no local existia uma clínica onde estavam sendo inseridos adolescentes e que essa clínica estaria irregular e que essa clínica também era um local em que os adolescentes estavam sofrendo agressões físicas e verbais. 60 pacientes estavam aqui quando o promotor chegou com a polícia, 5 deles menores de idade. Detalhe, tudo indica que os responsáveis pela clínica naquele momento estariam tentando esconder os adolescentes para evitar mais esse flagrante. Nós localizamos adolescentes escondidos dentro de veículos, porque entre a entrada nossa e a que demandou algum tempo, os adolescentes estavam ali dentro dos veículos, porque existiam outros portões para fuga. Aurélio era um dos internos. Ele conta que estava dois meses na clínica e que foram dias extremamente penosos. O pior são as agressões. Eu, por exemplo, um dia eu estava no quarto, onde eu estava ficando, aí chegou um companheiro com a camiseta branca, um corte na cabeça, camiseta toda lavada de sangue. Eu presenciei também menores sofrendo agressões. O professor diz que foi arrancado à força de casa e obrigado a se internar, mas o tratamento estava longe de oferecer qualquer tipo de recuperação. Do jeito que eles tratavam a gente, não tem como se recuperar. Para você ajudar uma pessoa, você tem que dar amor, dar carinho e não espancar. José Ronaldo quis a internação, até perceber quais eram os cuidados que os profissionais da clínica tinham com os pacientes. Foi quando ele foi impedido de ir embora. Eu pedi várias vezes, eu quero sair, não está bem. Tentei sair, conversei e nada foi resolvido. Os crimes a serem apurados são os mais variados. No mínimo, crime de cárcere privado, lesões, agressões estão configurados. Então nós encaminhamos isso à delegacia de polícia que elaborará a questão do inquérito policial e levará isso às autoridades. Os pacientes afirmam que só quem viveu aqui sabe os momentos de terror que passou. Eu era prisioneiro. Prisioneiro, a gente era restrito de tudo lá.